Olá, tudo bem com você? Eu espero que venha. Bom, deixa eu tirar meu chinelo. Você também, tira o seu chinelo, tá? Já fica bem relaxada aí na sua cama, na sua cadeira, onde quer que você esteja. Hoje eu não vou falar muito, eu prometo, tá? Eu sei que tem gente que não gosta muito, então vamos prolongar nesse vídeo. Eu só vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque quando a gente chegar em 50 mil, a gente vai ter um trecho aqui nesse canal, ele é maravilhoso. E, bom, eu trouxe alguns objetos aqui, na verdade eu trouxe uma luva. E se você gostar, você comenta aqui embaixo que eu trago de volta, tá bom? E eu vou fazer mais tapping hoje, tá? Para quem gosta bastante do tapping, ou seja, só tapping um pouquinho ali, só uns com a boca. De vez em quando, ali no meio, tá bom? Então tá, então bora para o vídeo. Relaxe, fique bem, tá? Aproveite o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.